Você consegue perceber quando o seu cãozinho está desidratado? A partir do momento que a gente percebe que o cãozinho pode estar sofrendo um quadro de perda de líquido, seja através de vômito, diarreia, urinário, quadro urinário, faz com que esse organismo tende a compensar essa perda, ingerindo um volume maior de água. Então, significa que esse cãozinho pode começar a desenvolver um quadro de desidratação. A desidratação nós percebemos através de alguns sinais. Esses sinais que vocês podem monitorar na sua casa mesmo.